Alô, Juju, sou eu. Eu quem? O amor da tua vida. Fábio Júnior? E Fábio Júnior, mas é Fábio Júnior. Sou eu, Paulinho Gogó. Você quer ouvir minha história com a negra Juju? Não. Então tá bom, já que você inceste. Eu fiz de tudo pra fisgar o coração daquela negra. Ô, bigode, tu gosta de mulher com muito peito? Um dois pra mim já tá bom. Fui tentar ser músico famoso... Fala, Zeca! Tentei a sorte como adivinho... Afinal, você e a Juju se encontraram... Moleste à parte, eu se dei muito bem. Seu príncipe vai chegar num carro branco. Num carro branco importado? Num fusca branco. Que merda, hein? O senhor concorda, doutor? Falou comigo?